Olá maraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. O vídeo de hoje é apenas para inspirar a ideia e a criatividade aí de vocês aí na sua casa. Hoje nós vamos fazer porta-vela utilizando tudo que nós temos em casa. A ideia é não comprar, não gastar e sim reciclar e utilizar todos aqueles recipientes, aquelas coisas de artesanato, materiais que estavam esquecidos, que você acha que você não vai usar mais, tá bom? Então, coloca a cabeça para funcionar e tenta lembrar o que você tem guardado, o que você pode usar e transformar num porta-vela. Natal tá aí, né gente? Nós vamos precisar decorar a casa, decorar a mesa, decorar aí os cantinhos que tá sem graça, sem gastar nada. Então, bora lá, vamos começar nosso vídeo de hoje super econômico. Só não vai esquecer de deixar meu like, de curtir, compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá? Ative o sininho também para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. E lembre, mês de dezembro nós estamos tendo vídeos todos os dias, tá bom? Não perca! Quero ver vocês todos os dias aqui comigo do começo ao fim, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Bom, pessoal, para a gente montar os nossos porta-velas, a gente vai precisar das velinhas, essas daqui eu paguei R$5,00, veio nove velinhas, eu comprei no Xing Ling, é bem baratinha, ela é de jasmin e é muito, muito, muito perfumada. E tem esse modelinho aqui também, ó, que ela é uma bolinha. Você também encontra nessas lojinhas da China, que é bem baratinho. E aí, gente, o porta-vela pode ser qualquer recipiente que você tem aí na sua casa. Pode ser um potinho de vidro, pode ser uma latinha de seleta de legumes que eu pintei e enchi de pedrinha. Pode ser um vazinho de MDF, que eu também peguei. Essas pedrinhas de construção, sabe quando o pedreiro tá lá peneirando areia e vai saindo essas pedrinhas? Eles jogam tudo fora e são pedrinhas muito bonitas, que basta apenas você lavar e você pode reutilizar. Você pode comprar também aquelas pedrinhas de aquário. Você pode usar essas forminhas de empadinha, que custa bem baratinho também. Você pode usar vidros de conserva, vidros que vêm azeitona, massa de tomate, requeijão. Esse daqui eu coloquei sal grosso e fiz um laço de sisal. E você pode usar também o sagu, gente. Então, é muito simples. Basta você pegar e você ir encaixando a velhinha aqui dentro. Fica muito bonitinho, muito charmoso. E depois basta você acender, que vai aromatizar toda a sua casa. Esse daqui eu vou colocar sagu. E tem velhinhas coloridas também, viu, gente? E tem velhinhas coloridas também, viu, gente? E tem velhinhas coloridas também, viu, gente? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.